Eu Te Amo Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo, Ó Mestre Amado, Com Amor Tão Levo e Falho, Eu Te Amo, 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 Eu Te Am O meu coração, o meu coração, o meu coração, oh mestre amado, pois eu quero te amar como tu me amas. Eu te adoro, eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro, oh manso e humilde de coração. Lavasse os pés do traidor Judas, amigo que fizeste, com um beijo você trai o filho de Deus. Ah, Senhor, olha pra esse deserto, ficarás para sempre, irá tu conosco. Tem misericórdia, 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 misericórdia ao Cordeiro de Deus. Mostre-nos tua glória, resplandeça teu rosto sobre nós. Queremos te amar da mesma forma que tu nos amas. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh mestre amado. Com amor tão débil e frego, espero um dia te amar como tu me amas. Amém.